Olá seja bem-vindo ao canal de notícias do Tricolor Paulista, é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo, nosso clube de coração. Sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Tricolor. O São Paulo ainda não cumpriu a meta estipulada pela diretoria para a Copa Sul-Americana, mas está bem perto disso. Em seu orçamento, aprovado no fim do ano passado, o clube definiu com objetivo para o torneio chegar à final, é uma forma de prever receitas com premiação e bilheteria, por exemplo. Após eliminar o Ceará, na última quarta-feira, ao São Paulo resta só passar pelo Atlético Goianiense, nas semifinais, para cumprir esse objetivo. Os jogos contra os goianos estão marcados para os dias 31 de agosto e 7 de setembro. A campanha na Sul-Americana já garantiu cerca de 14,2 milhões de reais em premiações. O valor é pago em dólar, a cada fase do torneio, e por enquanto soma 2,8 milhões de dólares. Pausa nessa notícia, só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Soberano para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. A classificação para as semifinais fez com que o São Paulo embolsasse mais 800 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais. Os finalistas podem multiplicar esse prêmio. O campeão fica com 5 milhões de dólares, quase 25,5 milhões de reais, enquanto o vice leva 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. O campeão da Sul-Americana ainda fica com uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Além de São Paulo e Atlético Goianiense, o Independiente Del Valle, do Equador, também está classificado para as semifinais. O último classificado será conhecido nesta quinta, em Porto Alegre, em Internacional X Melgar, do Peru. O jogo de ida, há uma semana, terminou sem gols. E agora torcedor do Tricolor Paulista eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários. Não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o São Paulo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do nosso Tricolor.